Tô gravando outra parte do vídeo Porque é para de gravar, né? Não sei se é por causa do tempo, tá? Mas voltamos, tá? Vamos continuar Eu tava contornando aqui Os pontinhos, tá acabando o vídeo? Tá, né? Não vou demorar uma hora fazendo um vídeo, né? Então Tá dando bolinhas, tá? Eu não sei se é minha memória também, né? Do celular Que deve tá ruim, né? Que pode ser, pode ser, né? Eu vou contornar essas bordas aqui de vermelho Eu sou muito perfeccionista e tal Se eu vi alguma coisa errada, eu não gosto E eu conserto tudo Quem é perfeccionista sabe Que ela adora consertar tudo, né? Que como eu Eu sou perfeccionista Tudo que tá errado Eu quero consertar Então eu vou passar esse aqui vermelho Nossa, esse tá bonito, tá, gente? Nós vamos dar tudo Eu vou passar esse outro vermelho Esse outro vermelho aqui Por cima também, né? Eu só não quero que o vídeo fique muito bom Porque essa eu acho que é Essa vai ter uma outra parte, tá? Então eu vou ficar um pouquinho Mais longo Porque parou de gravar, entendeu? A gente vai ter que fazer outra parte E às vezes eu tenho uma linha de escrever na frente, né? Mas essa eu não quero Tá, eu vou escrever, eu vou escrever Eu não vou escrever muito que é régua não Porque eu só uso régua pra isso Às vezes eu faço assim Às vezes não Às vezes eu passo por cima assim Não sei se vocês entendem, né? Não, deixa eu ver se tá gravando Porque parece que não Não é doido de um olho aqui Não, se a gente errou Nossa Desculpa se tiver um barulho Eu fiz um vídeo No meu tiktok Então se você não viu Confere lá O meu nome lá É agatinha.fs Então segue lá, tá bom? Porque eu fiz um vídeo parecido com esse Porque eu não escrevi isso Porque eu desenhei melancia e pronto Né? Eu só vou pintar aqui Porque eu sou perfeccionista Tá, né? Tá burrando, tá? Porque eu tô com um pouquinho de peça Tô com medo de tampar cabalho Eu não tô terminado do desenho Eu dividi o vídeo em três, né? Porque eu nunca fiz isso Dividi o vídeo em três partes Não Dividi como, gente? No tiktok eu sempre divido Mas não no YouTube, não Sabe, não sei Eu nunca fiz isso Dividi o vídeo em três partes, né? Pronto Acho que é assim E por último O vermelho Pra gente acabar O desenho Sempre guardo minhas coisas Que eu não acabo de desenhar Mas eu escuto Me ensinou Deixa tudo espalhado Mas agora eu vou mostrar Como ficou o resultado Do desenho aqui Melancia não dá pra ver direito Deixa eu ver se eu vi ele assim É aí Tá ao contrário, tá? E agora eu vou mostrar Alguns desenhos meus, gente Gente, eu ganhei uma pasta Há pouco tempo Um mês atrás, né? Tem poucos desenhos Tem porque eu tenho muito Guardados em outras pastas Mas é que eu comprei, né? Minha mãe comprou pra mim Tá bom Só tem poucos desenhos aqui, por exemplo Acho que só tem É Tem poucos aí Olha, galera Tem esse que eu fiz O meu promete Que você não vai deixar Tô aqui, gente Que eu voltei Tem poucos desenhos Esse aqui eu tenho que ter Fazer um Por pontilhado, né? Isso aqui é borboleta Por pontilhado Maçã Ah, eu tenho que ter Fazer uma maçã Mas ficou uma bola mesmo E um coração, né? A minha irmã A gente está pulindo A minha irmã está vindo aqui, né? Deu pra galerinha? Tá, voltando o vídeo E por último Por último Por último O desenho Desse aqui Esse aqui Boa sorte Eu desenhei peixe Porque eu também não sou Com a desenhar peixe Né? Então Chegou ela Chegou minha irmã, gente Gente E aí